Bom, então como a gente estava vendo no vídeo anterior, é a influência do ruído, representado aqui por esse bloco, ou gerado aqui nesse bloco, é que vai produzir variações nas amplitudes das amostras positivas e negativas na saída do filtro casado e do correlador. Bom, nós já vimos que as amostras, após a retenção, são idênticas, tanto para o filtro casado quanto para o correlador. Então, eu vou voltar novamente essa entrada aqui desse plot, de uma forma que ela passe a mostrar o que mostrava antes, ou seja, a forma de onda de saída do filtro casado e as correspondentes amostras, assim como aqui embaixo eu tenho a forma de onda de saída do correlador e as correspondentes amostras com a retenção. Bom, então, embora esteja havendo ruído, esse ruído, embora esteja variando as amplitudes das amostras positivas e negativas, ele não está sendo ainda suficiente para produzir erros. A gente pode perceber isso nesse plot, em que a sequência de bits de transmissão continua idêntica à sequência de bits estimados, tanto pelo filtro casado quanto pelo receptor com correlador. À medida que eu vou aumentando ainda mais a intensidade do ruído, eu vario ainda mais as amplitudes das amostras. Nesses exemplos que eu estou mostrando aqui nesse gráfico, já fica difícil identificar quem eram as amostras positivas e quem eram as amostras negativas. E aqui eu já começo a perceber a ocorrência de erros. Por exemplo, nesse intervalo o bit transmitido foi zero. Desculpe, nesse intervalo o bit transmitido foi zero. E os bits estimados pelos receptores com correlator e com filtro casado foram 1. Ou seja, tanto o correlator quanto o filtro casado produziram erro de decisão nesse bit. Como eles são equivalentes, sempre os erros em ambos os receptores, quando acontecerem, vão estar exatamente no mesmo lugar. Vou dar outra vez aqui, por exemplo. Aqui eu transmiti nesse intervalo entre 6 e 7 o bit 1. E os receptores decidiram pelo bit 0. Portanto, outro erro. E assim por diante. Conforme eu executo a simulação, há casos em que não há erro, como esse, por exemplo. Mas, na maior parte das vezes, vão acontecer erros. Porque agora o ruído está tão forte a ponto de inverter a polaridade da amostra na entrada do elemento de comparação com relação àquele valor esperado. Muito bem. Bom, vamos agora variar algumas coisas aqui na simulação para a gente entender o que a gente vai obter de resultado. Primeira coisa, vamos, aqui no canal da UGN, vamos alterar o ganho. O ganho está unitário. E eu vou mudar, por exemplo, para 0.1. O que esse ganho 0.1 está fazendo? Está atenuando o sinal transmitido em 10 vezes. E como o ruído não está sendo afetado, isso significa que a relação sinal-ruído caiu, piorou. Ou seja, o ruído agora está contaminando mais o sinal. Não porque o ruído aumentou, mas porque o sinal diminuiu. Ok? Então, a gente vê que estão acontecendo vários erros aqui. Por outro lado, se eu aumentar agora para 10, eu estou ampliando a intensidade do sinal na entrada do receptor. E, portanto, o ruído passa a ter menor influência nesse sinal. E aí, dá para perceber que nessa situação não está mais havendo erros. Ok? Agora, eu vou alterar, por exemplo, o fator de escala do correlator de 1 para 10. Nós vimos que esse fator de escala, ele, por estar no receptor, afeta tanto o sinal quanto o ruído. Portanto, ele não altera a relação sinal-ruído. Então, alterando esse fator de escala, eu vou perceber aqui somente uma mudança de amplitude. Olhei bem para a escala. Está de menos 3 a 3. E agora está de menos 30 a 30. Mas, o nível de contaminação do sinal pelo ruído se mantém proporcionalmente o mesmo, porque eu, colocando o fator de escala igual a 10, eu ampliei a intensidade do sinal em 10 vezes, mas também ampliei a intensidade do ruído em 10 vezes. Portanto, o nível relativo de interferência do ruído se manteve. Fiz isso apenas para mostrar para vocês que esse fator de escala, ele é apenas um elemento de projeto, porque ele pode servir para eu fazer, por exemplo, o seguinte, eu quero adequar o nível de saída do filtro casado ou do correlator para que ele se mantenha, por exemplo, dentro de uma determinada faixa compatível com os circuitos seguintes no meu receptor. E, eu sei que eu posso fazer isso tranquilamente, ou seja, eu posso alterar o valor de cá tranquilamente, porque eu sei que não é isso que vai afetar o desempenho do sistema. e isso vale tanto para o filtro casado quanto para o correlator. Eu vou deixar, por exemplo, o fator de escala aqui em 10 e colocar o fator de escala do correlator em 0,1. Então, o que eu tenho aqui? Saída do filtro casado variando aí nessa faixa de menos 30 a 30 e a saída do correlator variando numa faixa de menos 0,3 a mais 0,3. Portanto, a intensidade do sinal de saída do correlator está bem menor do que a intensidade do sinal de saída do filtro casado. No entanto, ambos estão produzindo o mesmo desempenho. Mais uma vez, mostrando para a gente que esse fator de escala não tem absolutamente nenhuma influência no desempenho do sistema. o que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode, antes, voltar aqui o fator de escala para 1, aqui também para 1, ganho do canal, vamos voltar para 1, tá bem? Ok. Então, todo mundo funcionando como na configuração inicial. E agora eu vou desabilitar o transmissor. O que significa isso? significa que eu tenho na saída do transmissor zero. zero. Dá para perceber aqui. Ok? Na saída do transmissor eu tenho zero, mas eu tenho o ruído gerado pelo receptor, ruído térmico ainda, representado aqui por esse bloco, a WGN Channel. e aqui vale uma ressalva ou um lembrete. O ruído térmico nas simulações e nos modelos teóricos, ele sempre aparece sendo gerado entre o transmissor e o receptor. Apenas por uma questão de modelagem. Na realidade, esse ruído térmico ele é gerado no receptor pelos próprios circuitos do receptor. mas enfim, eu desabilitei o transmissor, portanto eu tenho nos receptores apenas ruído e aqui então nessas formas de onda tanto do fio do casado quanto do correlador eu tenho valores de amostra diferente de zero justamente porque existe o ruído. E quem são esses valores de amostra diferente de zero? São justamente as parcelas de ruído que fazem com que as amostras do sinal tenham seus valores alterados. Em outras palavras, por exemplo, nesse instante entre dois, nesse intervalo entre dois e três segundos eu tenho uma amostra de ruído de valor aproximadamente 0,1 volts. O que significa isso? Significa que o valor da amostra do sinal nesse intervalo seria mais, por exemplo, um volt menos esse valor ou mais esse valor ou melhor ainda o valor da amostra de saída do fio do casado do correlador seria o valor da amostra sem ruído mais essa amostra que é devida à presença de ruído. Essa é uma maneira alternativa de a gente ver por que o ruído afeta as amostras na saída do correlator e do fio do casado. Por quê? Porque esse ruído produz uma parcela nessas saídas do fio do casado e do correlator que é a parcela que contamina a variável de decisão. Ok? Muito bem. E é claro, com o transmissor desligado eu tenho aqui na saída do receptor uma sequência de bits que é extraída apenas de ruído portanto ela não representa nada. então vamos ligar normalmente o transmissor ok? O que mais a gente pode fazer? Agora eu vou desligar o ruído já fizemos isso no início do primeiro vídeo vamos ver o que dá para a gente fazer a mais. Desliguei o ruído o que significa isso? Como nós vimos os valores positivos das amostras e os valores negativos das amostras são sempre os mesmos não há influência do ruído mas tanto no filtro casado quanto no correlator. Ok? Vamos aproveitar esse intervalo final da simulação para a gente olhar duas coisas interessantes que conectam ou se conectam com conceitos que nós já vimos. Bom, com relação a esses bloquinhos aqui que estão gerando os pulsos de amostragem ou os pulsos que controlam os amostradores. Como são esses pulsos? Vou colocar um plot aqui. esses são os pulsos de amostragem. Vamos dar a escala aqui para ficar melhor para a gente enxergar. está aí. Ou seja, estou comandando uma amostra no instante 1 uma amostra no instante 2 3 4 etc. E como eu sei que são esses os instantes corretos para eu colher as amostras? Aqui a gente precisa lembrar que os sistemas de comunicação digital eles precisam de sincronismo. Ou seja, eu preciso de alguma maneira saber que eu tenho que colher essa amostra nesse instante essa amostra nesse instante e assim por diante. Ou seja, na prática esses osciladores aqui eles na verdade são osciladores bem mais elaborados e o sinal gerado por eles é um sinal que é obtido a partir do próprio sinal recebido. Em outras palavras eu extraio do próprio sinal recebido variações que me permitem recuperar o bloco utilizado para a geração desses pulsos de controle de amostragem. Estou dizendo isso para lembrar vocês da importância de a gente ter em sistema de comunicação digital o sincronismo. Então eu tenho que colher as amostras não somente nos instantes corretos mas também na cadência correta ou seja a cada símbolo. Ok? O que mais que daria para fazer aqui? Eu poderia com o objetivo de reduzir a largura de faixa ocupada mudar essa sinalização de um 2pam para um 4pam. O que iria acontecer? Se eu mudar para um 4pam os símbolos em vez de durarem um segundo vão durar dois segundos cada símbolo vai carregar a informação de dois bits e eu terei um sinal transmitido com quatro diferentes amplitudes. Somente essa mudança deverá ser feita. Eu não preciso mudar absolutamente mais nada a não ser é claro mexer nos pulsos aqui na entrada do correlator e no filtro casado porque agora eu alarguei o formato de pulso portanto eu tenho que ter um filtro casado projetado de maneira adequada. Bom basicamente é isso. Até mais!